Fala galera, bom dia, hoje a pescaria é no pesqueiro e restaurante Irmão Raras, pescaria de traídas hoje eu trouxe meu cameraman aí, é meu sobrinho, a gente vai tentar fazer umas batidas diferentes breve se Deus quiser, vou estar mostrando aí no canal, é hora do café antes de começar a pescaria, você que não conhece o Irmão Raras fica aqui em Cotia, então convido vocês a estar vindo conhecer uma estrutura bacana, vocês pescadores de traídas aqui, o lugar é fantástico, tem muitas traídas, então acompanha aí, fique ligado, já já tem peixe na linha, se Deus quiser. Tchau 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 Aê galera, coisa linda, coisa linda, mais uma aí galera, ó, calma bichona, calma, vamos tirar aqui, super, rapaz. Aê galera, ó, tá na mão, tá na mão, tá na mão, mais uma taraíra. Vamos lá galera, vamos fazer a soltura, vai ter mais, se Deus quiser, pescaria bacana aí. Aê galera, ó, até frog, trairinho aí, fazer a soltura, vamos fazer a soltura da bichona, mandar ela pra vida e ir atrás de mais, vamos atrás de mais. O bicha braba. Aê galera, é grande, essa é grande. Essa é grande, coisa linda, coisa linda, que ataque bonito galera, que ataque formidável, que ataque lindo. Que ataque lindo galera, ó, é disso que a gente tá falando. E aí galera, ó, isso aqui é o Zaruto. E aí Zaruto, que levanta traíra galera. E aí Zaruto, top demais, top demais da conta. Vamos fazer uma fotinha aqui galera. É galera, Zaruto, nome do frog. Frog lançamento aí. Isso aqui é lançamento da Tropical. Corre lá na loja, já compre já o seu, tá? Zaruto, www.tropicalfrog.com.br, beleza galera? Esse é o frog. Aí, vai dar show aí, ó, com suas trairinhas. Ó, coisa linda. Traíra bruta, bonita galera, linda, linda, linda. Tá, pra vida bichona. Vamos embora. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Galera, que porrada, que porrada. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que toco galera, que toco. Olha, que nave, que nave. Coisa linda, hein? Coisa linda de traíra, galera. Uh, beleza. Gostou. Aí, galera. Cabixuna, vem a cabixuna. Tá na mão, galera, tá na mão. Olha o tamanho dessa opressa malabárica. Aô, coisa boa. Galera, olha o tamanho desse toco, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Zaruto. Lançamento aí, ó. Tropical Frogs, tá? Galera, varinha intensa, 14 libras. A carretilha aqui, ó. Uma Brisa GTO 8000, multifilamento, Max Force 0,26 milímetros. E tá aqui, ó. Troféu zaço, troféu, troféu. Vamos tirar aqui, galera. Fazer a soltura da bichona. Galera, que pescaria fantástica hoje. Pesqueiro Irmão Raras, tá? Pesqueiro aqui em Cotia. Fica localizado em Cotia. Pesqueiro e Restaurante Irmão Raras, tá, galera? Então, para você que queira vir fazer sua pescaria de traíras, tá? Pegar uma trairona dessa daqui, ó. Como eu. Só vim para o Pesqueiro Irmão Raras. Galera, são quatro lagos. Todos os lagos. Recheado de traíras. Tá? Então, não perca tempo não, galera. Pertinho aqui. Pertinho, pertinho, pertinho. Tá? Aí, ó. Garoto! Vamos lá, galera. Fazer a soltura, né? Traída gigante aí. Tá? Pescaria hoje com o Richard, de parceiraço. Bom, quero agradecer aí o Rafael aí. Tá? Agradecer aí. Nós estamos juntos, negou. Vamos lá, fazer a soltura da bichona. Vamos lá, galera. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Soltura da bichona. É isso aí, galera. Equipe Procurando Tamba é pesca esportiva sempre. Galera, vocês curtir aí o meu trabalho aí, tá? Minhas aventuras. Peço para vocês, além de deixar um like aí, que fortalece, tá? Você que, poxa, eu vou assistir esse vídeo. Se gostar, galera, deixa o like, tá? Compartilha o vídeo. Ah, poxa, eu não sou inscrito. Gostei desse canal. Se inscreve no canal, que vai ter sempre aventuras como essa aí para vocês aí. Tá bom, meu? Muito obrigado. Vamos atrás de mais. Galera, que isca formidável. Essa daqui, ó. Zaruto, galera. Zaruto aí é da Tropical Frogs. Lançamento. Estou estreando aí no canal. Você está de brincadeira. Pensa no frog para levantar traíra. Galera, bateu ali. Vamos ver se a gente consegue... Pegar ela. Ah, não acredito, galera. Que batida linda, linda, linda. Nossa. Batida linda. Opa, snap aberto não, né? Aê, galera. Aê, galera. Aô, beleza. Aô, coisa linda. Coisa linda de traíra, galera. Opa, vem a cabichona. Vem a cabichona. Galera. Só traíra linda. Aê, rapaz. Vem cá. Abre a bocona aí, galera. Aê. Galera, que toco de traíra, meu amigo. Tá louco. Coisa linda. Olha o tamanho dessa traíra. Calma, bichona. Olha o tamanho dessa traíra, galera. Vamos lá fazer a soltura da bichona. Galera, que toco, hein? Que toco de traíra. Normal. Olha. Isso aqui é irmão raras, galera. Irmão raras. Tá doido. Vai lá, bichona. Foi-se embora.